E o Rio Grande do Norte está entre os 10 estados brasileiros com maior número de unidades de destinação inadequada de lixo. A pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. A extinção de lixões é um dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei aprovada em 2010. Mas as mudanças necessárias para que o plano vire realidade ainda vão demorar. E é sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo, direto da redação, com Cristina Vidal. Bom dia, Cristina. Bom dia, Mariana. Bom dia, Jane. E todos que assistem o Encontro com a Notícia. Mariana, o Rio Grande do Norte está na nona posição do ranking. De acordo com o levantamento, o estado ainda tem 155 lixões e vazadouros em operação. Ainda de acordo com a pesquisa, quase 2 mil toneladas de lixo são lançadas diariamente nesses locais. Em todo o Brasil, são quase 3 mil unidades de destinação inadequada de resíduos. A Bahia é o estado com o maior número de lixões no país. Em seguida, aparecem Maranhão e Minas Gerais. Em 2010, foi aprovada a lei que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O primeiro prazo para o fim dos lixões terminou em 2014, sem que a maior parte dos municípios brasileiros pudesse atender as determinações legais. Projetos para adiar essa data tramitam no Congresso. Aqui no Rio Grande do Norte, foram criados 5 consórcios nas regiões para facilitar a implantação dessas ações. Atualmente, o estado conta com dois aterros sanitários que seguem a legislação e normas ambientais. Um em Cearamirim, privado, e que atende 8 municípios da Grande Natal, e um em Mossoró. A previsão é construir outros 5. Cristina Vidal, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Cristina. Pois é, Jânio, como Cristina falou aí, o primeiro prazo era 2014, não aconteceu. A gente já está em 2017, só deve ser em 2018, e não vai ter tempo pra ser em 2018. Vai não, era pra ser em 2012, 2014, 2016, estão querendo agora pra 2018. Se não tiver dinheiro, se não tiver um interesse dessas prefeituras em acabar com os lixões, vai ficar sendo prolongado. A gente viu o projeto de saneamento, por exemplo, era pra terminar em 2033. Já estão dizendo que vai adiar mais 20 anos. Imagine os lixões, que não é uma prioridade tão grande quanto o saneamento. Mas a gente vê em alguns municípios, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, quando a gente vai pro interior, a gente vê municípios que são limpinhos, bem organizados. Aliás, a cidade mais limpa do Brasil continua sendo Acari. Mas a gente vê também cidades que, quando a gente se aproxima da cidade, já vê aqueles urubus ali. Quando vai se aproximando mais ainda, aqueles sacos plásticos enganchados nas cercas. E depois, o próprio Fedor se encarrega de mostrar que aquele município não cuida bem dos seus resíduos sólidos. E é muito importante também, como a gente tem aqui no Rio Grande do Norte, alguns rios importantes, cruzando o estado, que esses lixões sejam afastados dessa área dos rios, dos riachos, que normalmente tem causado uma poluição adicional em alguns desses municípios. É muito importante que esse trabalho seja feito. Eu acho que poderia ter um monitoramento aí, algum órgão orientando e até facilitando o acesso desses prefeitos aos recursos e, principalmente, aos projetos técnicos. Que, às vezes, a gente sabe, tem um recurso, mas não tendo projeto, esse recurso não pode ser liberado. E não tendo conhecimento técnico, dificilmente alguém pode fazer um projeto que tenha o alcance como precisa ter esse do destino final aos resíduos sólidos.